E o campeão é de Jesus Alves Mandão, seu tipo de asa! Seu tipo de asa eu vou te falar rapaz! Seu limão, 10 alqueiros de café, mais 15 de limão de companhia com bastante esperança! Música Centro Cultural Turístico aqui de Votoporanga, olha só! Muito lindo aqui, aqui tem um parquinho, ali tem um parquinho de Votoporanga, natural city de Votoporanga Aqui ó, vou mostrar pra vocês os acessórios ali, o caixote, a caixa de salto Tá aqui, várias barras ali, onde acontece o treinamento de CrossFit Agradecer o pessoal aqui que nos recepcionou muito bem, o pessoal da galera aqui do CrossFit Votoporanga Também apoiadores da corrida que está acontecendo hoje aqui em Votoporanga O pessoal tá recepcionando, os corredores estão vindo de várias cidades Mostrando pra vocês os bastidores da corrida Em bastidores da corrida, hoje, domingo dia 19 de março, domingo 23 Corrida aqui em Votoporanga Corrida Em frente aqui a Cross Pardac, né? Roma Academia de Dança É um CrossFit, né? CrossFit, Pardac E de fronte aqui vai ser a largada da corrida aqui em cima da Pé do Sul Nós mostramos os bastidores Já acabei de pegar aqui o kit, a camiseta Logo, logo, daqui 30 minutos vai iniciar a corrida Nós estamos aí no preparativo Baixadores da corrida Pista de correr, o pessoal faz caminhada, ciclismo Olha só, muito lindo aqui Um lugar bastante organizado, a lagoa aqui Todas iluminadas Vou mostrar pra vocês uns padros ali, olha só Ali, olha Ali onde a água desce ali No córrego Muito lindo aqui Tem um barquinho pra as crianças brincar Natureza aqui, olha o tanto de pato ali, olha Hoje é domingo Dia 19 Do meio de março de 2022 Mostrando os bastidores pra vocês da corrida Mostrando as provas Por trás das provas Os participantes O local Fica registrado aí pra você aqui Pra você ver como que é bom correr Também você interage com a galera, com a natureza Olha só, os partidos aqui Na lagoa, centro de turismo Aqui de volta por Anga Tá aí os bastidores Altão e já treta Olha o tanto de atleta bastante Mais de 300 atletas aqui E toda a região aqui de volta por Anga Vamos lá Ali que vai ser a largada, olha Ali que vai ser a largada, olha Socorro, ambulância De Votoranga Muito lindo aqui A pista de treinamento Os corredores estão se aquecendo Nesse momento Antes do início da prova Mais uma vez, sempre vocês acompanham Antes da corrida É muito bom preparar o corpo Preparar a mente Porque deve ser uns 6 km Quando você vai dar seu máximo ali Claro, treinar no hit que foi treinado durante os treinamentos Não adianta sair com tudo Senão você quebra muito Então nós vamos fazer aqui alguns educativos Para aquecimento Nossa galera ali Mais de 30 atletas do Grupo África E nós vamos aqui Fazer o aquecimento Rapaz, parabéns Luba Tá bem trevendo pra caramba no perfil, né? Foi o inglês que eu envolvei aqui e deu 3 retas do perfil Não lembro Sem dizer que lembro Até o boiado, até o boiado na pista ele só adiantava Certo Quarto colocado em evolução A academia de Ricardo Aprígio de Iturema Ricardo Aprígio de 30 Vai lá pra crescer Que é o Ricardo Vice campeão geral Com os equipamentos Pablon Velasco Silva PX Quez Vice campeão na Rames Engenheiro Schmidt Eben Carlos Pernal Esse primeiro também está sempre aqui nas nossas provas Valeu, valeu E o campeão É de Jesus Alves Mandão Seu equipe Asa Seu equipe Asa Eu vou te falar rapaz Você sabe qual que é o segredo do pessoal lá Deu equipe Asa É café e limão 10 alqueles de café Mais 15 de 90 canhá É bastante E até a próxima